Caldo de feijão engorda? Olá, tudo bem com você? Se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Seja no frio ou até mesmo no calor, o caldo de feijão é irresistível para muitas pessoas. Mas será que comer caldo de feijão engorda? Uma porção de 100 gramas de caldo de feijão pode conter 59 calorias, ao mesmo tempo de que uma porção correspondente a uma xícara do alimento pode carregar 149 calorias. Olhando para os exemplos de valores calóricos que encontramos aqui, podemos entender que o caldo de feijão não é tão calórico e pode entrar em uma dieta com foco da diminuição e manutenção de peso, desde que seja consumido com moderação. Isso não quer dizer que o caldo de feijão emadrece, até porque quanto maiores forem as porções consumidas do caldinho, mais calorias ele fornecerá e isso poderá resultar no aumento de peso. Colocar macarrão no caldinho de feijão ou tomado acompanhado de pão, queijo ou torresmo pode elevar significativamente a quantidade de calorias em cada porção do prato. Por exemplo, uma sopa de feijão com macarrão apresenta aproximadamente 400 calorias. Já quando há o acompanhamento de pães ou alimento é servido no pão italiano, o prejuízo pode ser o dobro. É preciso tomar cuidado com os acompanhamentos, para não causar o aumento de peso, além da quantidade de caldo de feijão. Compartilhe essas informações. Assista mais um vídeo. Até mais.